Música Estacionar em vaga reservada a pessoa com deficiência não gera dano moral coletivo, reafirma a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. Nas ruas não é difícil encontrar a vaga reservada, mas sem o cartão de autorização à vista. Por lei, o uso da credencial é obrigatório, tanto nas vagas destinadas a deficientes físicos como a idosos. E apesar de ser considerada uma infração de trânsito gravíssima, o grande número de autuações pelo uso indevido das vagas reservadas levou o Ministério Público de São Paulo a pedir a condenação de um motorista ao pagamento de compensação por dano moral coletivo por ter estacionado em vaga de uso privativo. Este advogado explica quais os requisitos para que seja configurado o dano moral coletivo. O dano moral tem que afrontar, ele tem que ser um ato ilegal e repudiado para causar um certo transtorno, uma certa moção da sociedade contra aquele ato. Causar uma indignação, uma revolta da sociedade. Então você é punido para que outras pessoas se veem com uma medida punitiva e pedagógica. No recurso especial apresentado ao STJ, o Ministério Público sustentou ser cabível a condenação em dano moral coletivo. Mas os ministros da segunda turma mantiveram decisão que extinguiu, sem resolução de mérito, ação civil pública. Para o relator ministro Francisco Falcão, o dano moral se configura, entre outros elementos, nos casos em que há lesão à esfera extra-patrimonial de determinada comunidade, quando demonstrado que a conduta agride de modo ilegal ou intolerável os valores fundamentais da sociedade, causando repulsa e indignação na consciência coletiva. Para o ministro, o caso é uma infringência à lei de trânsito, o que é insuficiente para a caracterização do dano moral coletivo. O que é insuficiente para a caracterização do dano moral coletivo?